Parabéns Que eram dois e hoje são três O lar é a sede do amor Paraíso, fonte de luz Só o amor constrói para sempre E aos pés do Senhor nos conduz O amanhã a Deus pertence daqui Há um ano talvez Haja mais um nesta casa Onde eram dois e hoje três Parabéns Parabéns pra vocês Que eram dois e hoje são três Que a vida lhes seja lisonha Vivam bem com a dona cegonha Parabéns pra vocês Que eram dois e hoje são três O lar é a sede do amor Paraíso, fonte de luz Só o amor constrói para sempre E aos pés do Senhor nos conduz O amanhã a Deus pertence daqui Há um ano talvez Haja mais um nesta casa Onde eram dois e hoje três O amanhã a Deus pertence daqui O amanhã a Deus pertence daqui O amanhã a Deus pertence daqui O amanhã a Deus pertence daqui